Vai gritar em outro lugar, que não deputado, vai gritar em outro lugar, que não. Respeite esta comissão, cale sua boca, respeite a comissão, cale a boca. Vamos estabelecer aqui uma ordem, fala um, depois fala outro. Eu vou pedir para que o depoente não interrompa a relatora e nem a relatora interrompa o depoente. Para que a gente possa caminhar aqui em bom tempo. Com a palavra, a senadora Elísia Ligão. Presidente, veja, eu estou fazendo uma pergunta e nem estou pedindo que o depoente responda o que eu quero. Estou pedindo para ele não enrolar, estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei. Agora eu não vou permitir que o depoente venha para cá e tripudiar sobre esta relatoria. Fez uma pergunta de forma clara e de forma direta. E eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cesse a minha voz. Deputado, Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente, se cale. Se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você e ninguém. Vai gritar em outro lugar aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui da comissão. Cale a boca você, deputado. Deputado, deputado, deputado. Deputado, 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 deputado. Cale a boca você. Os trabalhos estão suspensos pelo prazo em cinco minutos.